Vocês sabiam que eu, Marcelo Madureira, sou um Rothschild? Pois é, eu, Marcelo Madureira, esse aqui, o comediante, o humorista, o homem genial, sou descendente direto do Amschel Rothschild, um dos fundadores, um dos fundadores não, ou o fundador da família Rothschild, dos Rothschild, de Frankfurt, na Alemanha, mesmo porque Madureira não é o meu nome, é um nome falso, o verdadeiro eu não vou dizer, porque de repente vocês são da Receita Federal, aí vão pegar meu CPF, vão ferrar a minha vida, mas o Madureira é falso. Mas eu também não sou Rothschild sobrenome, porque evidentemente a família Rothschild vem do século XVIII, na Alemanha, e nós já estamos no século XXI, portanto, evidentemente, estou vendo. Mas existe aqui, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, um livro oficial da família Rothschild, Le Sangre de Rothschild, em que eu estou aqui com nome e sobrenome, vou mostrar depois. Mas hoje eu vou falar desse livro aqui, que chama-se A Dinastia dos Rothschild. Primeiro eu vou falar dos Rothschild. Os Rothschild foram, provavelmente, uma das famílias, uma das maiores fortunas de todos os tempos, a ponto de financiar não só a independência do Brasil, mas também financiar a própria guerra napoleônica, financiar, enfim, controlavam todos os grandes impérios do século XVIII, na Europa. Através de quatro grandes casas bancárias, em Viena, em Nápoles, em Paris e em Londres. Tudo começou quando o Maier Amschel Rothschild, meu tataravô, lá em Frankfurt, que era filho de um homem muito religioso e tal, perdeu o pai muito cedo, e começou a se interessar pelo comércio de moedas, pelas transações com moedas raras e também com objetos raros e tal. Ele caiu nas graças do nobre lá de Hesse e virou uma espécie de financista da corte, lá daquele ducado de Hesse. Mas isso aqui vocês vão encontrar que existe uma vasta literatura sobre a família Rothschild. Esse aqui é a Dinastia dos Rothschild, de Herbert R. Lottmann. Mas existe uma série de livros muito bons que contam as histórias dos Rothschild, porque os Rothschild, de certa maneira, eles realmente influenciaram não só o mundo a partir do século XVIII, como continuaram isso a partir do século XIX até a metade do século XX. Nenhuma outra fortuna se equiparou ao dos Rothschild nesse período, e nenhuma outra teve tanta influência no mundo político, na geopolítica, quanto a família Rothschild, de qual eu, modestamente, sou, digamos assim, um continuador. Não sou um herdeiro, gostaria de ser, eu tenho a genética, mas não tenho a conta bancária de um Rothschild. A minha antepassada, é curioso, eu sou o trineto da Jeanette Rothschild, que foi justamente a primeira filha do Mayer Amschel Rothschild. A primeira filha, a mais velha, chamava-se Jeanette, que venha a ser a bisavó do meu bisavô. É verdade, isso eu estou contando aqui para vocês em primeiríssima mão. Inclusive, se você for sequestrador, se você for bandido, quiser arrumar um resgate com o meu sequestro, você não vai arrumar nada, né? Porque apesar de eu pertencer, de eu correr nas minhas veias o sangue dos Rothschild, eles não vão pagar um tostão furado pelo meu resgate. Já vou avisando de cara. Mas a Jeanette Rothschild, ela casou-se com um camarada chamado Benedikt Worms, que também era judeu-alemão. E com ele eu tenho até alguns, eu herdei já uns talheres de prata maciça que eles usavam. Cada talher daquele, cada garfo, cada faca, você precisa de uma retroescavadeira para levantar. Prata pura. Mas não estão guardados aqui em casa. Você também que é bandido, ladrão, assaltante, beliante, político do Centrão, não adianta vir aqui em casa porque esses objetos preciosos estão guardados num cofre forte fora do Brasil. Não adianta se aproximar. Pois bem, a Jeanette casou com o Benedikt Worms. Mas na família do Meyer-Armstrand Rothschild, que foi o fundador da dinastia, e criou essa marca dos Rothschild, ele determinou que só os filhos homens é que poderiam herdar ações da companhia, da casa bancária. Então, os quatro filhos homens, Salomão, Nathan, e depois vocês vejam os outros livros, procurem saber, procurem saber. Nathan, Salomão, Theodoro, agora não vou lembrar. Mas enfim, os quatro filhos homens é que herdaram justamente as ações. As filhas, no caso, a minha trisavó Jeanette, o tetravó, sei lá como é que chama isso, ela recebeu um grande dote, uma grande fortuna, mas ela nunca teve participação nos negócios. Muito embora, como está contado aqui na História da Família, nesse livro aqui, que é publicado periodicamente para atualizar os membros da família Rothschild, ele tem circulação restrita. Porque isso aqui é um catálogo para bandido. Isso aqui é uma espécie de catálogo da natura para bandido. Aqui você vê todos os Rothschild, desde o início até hoje. Então, o cara que é sequestrador, o cara que é da Receita Federal, o cara que é bandido e tal, ele pode, de repente, encontrar aqui pessoas já queiram escochar dinheiro, ele fazer esse troço. Mas esse aqui é uma espécie de catálogo telefônico, mas eu não vou emprestar para ninguém, não. Mas eu estava falando coisas curiosas, que a mulher dele, o Rothschild, o Amschel, ele morreu relativamente moço, ele não chegou a 60 anos, e ele morreu de uma ferida na perna, uma ferida que ele começou a coçar, e essa ferida infeccionou e ele morreu. Vejam só, já a mulher dele, a Gittel, que seria já a minha tetra-atriz-avó, sei lá o quê, como é que pode chamar isso, ela ultrapassou os 100 anos, morando na mesma casa do gueto judaico de Frankfurt, na Judengasse, uma casa que não tinha nem água corrente, e os Rothschild já eram os caras mais ricos da Europa, e a mãe deles, quer dizer, do mundo, e a mãe deles se recusava a sair daquela casa onde ela viveu a vida inteira, onde nasceram os filhos, ela criou os filhos. Essa casa, infelizmente, foi destruída durante um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Todos os filhos bilionários iam lá pedir a bênção à mãe, os netos, bisnetos, e segundo consta a história da família, a cada bisneto que ia lá, ela dava um dobrão de ouro maciço, de presentinho. É uma coisa curiosa. Tem várias histórias interessantes dos Rothschild, mas assim, por que eles conseguiram dominar as finanças da Europa? Eles apostaram muito em comunicação, sempre em comunicação, tanto que eles souberam antes mesmo do próprio governo inglês que Napoleão havia sido derrotado em Waterloo, e com isso eles puderam fazer várias operações financeiras que aumentaram a fortuna da família, ou seja, sabendo de antemão o que ia acontecer, porque eles tinham uma rede de comunicação enorme na Europa, que utilizava dirigências, cavalos, informantes, que davam aos Rothschild, em primeira mão, todas as informações relevantes que poderiam influenciar a Bolsa de Valores e os negócios. Os Rothschild também sempre foram conhecidos pela sua lealdade, honestidade, com relação aos seus clientes, ou seja, os Rothschild honravam tudo aquilo que prometiam. Tanto é que o governo brasileiro, na independência, em 1822, foi buscar junto ao Banco Rothschild, a família Rothschild, os meios necessários para tocar o Brasil, o país que se viu, então, independente de Portugal. É um trabalho independente, é um trabalho da independência do Brasil, morou? Só tem que me arrumar um patrocínio, seu Zé, pelo amor de Deus. Em 1822, vocês já me deviam dinheiro e não pagaram até hoje, Pois bem, a história, para mim, vem chegar com esse camarada aqui, esse cavaleiro aqui, que vem a ser meu bisavô, chama-se Ferdinand von Dreyfus, que casou-se com essa senhora aqui, minha bisavó, Elizabeth Brown. Esse meu bisavô, ele era trineto da Gitter, Rothschild, né? E ele era de uma família, evidentemente, muito rica, Ele nasceu em Stuttgart, na Alemanha, e foi educado em Viena. Curiosamente, esse meu bisavô era o filho único, Ele só tinha, os outros, eram as irmãs, eram todas mulheres. E esse meu bisavô, reza a lenda da família, que era um estroina, Ou seja, um bom vivã. Foi o único de toda a família que não se devotou muito aos estudos, Embora tocasse violino e tal, vivia a boemia e a aristocracia vienense. E segundo consta também, né, da história familiar, Aí você nunca sabe se é lenda, toda família tem as suas lendas, as suas histórias, Ele matou um sujeito importante num duelo, Porque ele estava pegando a mulher desse cavaleiro, E esse cavaleiro, então, o desafiou para um duelo. E no duelo, ele matou esse cavaleiro. Ou feriu gravemente, não sei. O fato é que o pai dele, para, digamos assim, botar panos quentes no assunto, Porque o duelo, naquela época, era proibido na Áustria já, Isso no início do século XX, E ele poderia ir para a cadeia. E o fato é que o pai dele mandou ele para a América do Sul, Onde ele veio aqui para o Paraná, E andou pelo Paraná, interior de Santa Catarina, Onde veio a conhecer a minha bisavó, Porque ele virou professor de matemática. Ele dava aula de matemática. E a minha bisavó tinha uma escola, Tinha um colégio, e ele foi ser professor desse colégio, Acabou casando com a minha bisavó, A senhora Elizabeth Brown, Que virou a senhora Ferdinando von Dreyfus. É curioso saber que esse meu bisavó, ele era barão. Ele é barão von Dreyfus. Tanto é que hoje existe ainda em Joinville, Em Santa Catarina, um grupo escolar, Uma escola municipal, Que leva o nome Baronesa von Dreyfus, Que é em homenagem à minha bisavó, Que foi uma grande educadora no sul do Brasil, Principalmente em Santa Catarina e no Paraná. A minha mãe chegou a ser criada por essa minha bisavó, Que na verdade ela nasceu na Polônia, em Torum, Que é a cidade do Copérnico, Que naquela época ela pertencia à Alemanha, Mas hoje pertence à Polônia. Tanto que alguns anos atrás eu fui com a minha mãe, Visitar essa cidade, Onde a minha bisavó tinha nascido, Porque a minha mãe foi uma boa parte da vida Educada por essa minha bisavó, Porque naquela época não haviam boas escolas No interior do Paraná e de Santa Catarina. Então minha mãe foi mandada para Florianópolis, Onde ela foi estudar numa escola, Para que ela pudesse se preparar, Para seguir a profissão da família, Que era justamente a profissão de ser professor, Dar aula. Minha mãe é professora, Foi professora primária até a vida inteira, Especializada em alfabetização. Mas é muito curioso dessa história toda Que esse meu bisavô, Ferdinand, Ele teve quatro filhos com a minha bisavó aqui no Brasil, Teodoro, Carlota, Henrique e Margarida. Margarida veio a ser a minha avó, Margarete. E depois esse meu avô, Que era um estroi, gostava muito de jogar e tal, Resolveu dar uns passeios, uns bordejos pelo Brasil, E fugiu de casa há um tempo. Essa história que se conta na família é fato, é verdade. E ele andou pelo Brasil inteiro, Inclusive bancando o jogo do bicho em algumas cidades. Em algumas cidades ele fugia, Porque ele fazia o jogo do bicho, Mas aí quebrava a banca e ele tinha que fugir. Quando ele teve que ir à Europa, No início do século para pegar a parte da herança dele, Na viagem de navio de volta, Diz que ele jogou e perdeu metade da fortuna. Enfim, ele era um estroi, como se dizia, A brincadeira que se fala que uma vez na cidade de Rio Negro, Lá no interior do Paraná, Encontraram ele dormindo dentro de um barril. O grande barril. Ele era conhecido como Barão, Barão von Traifers. Ele era um cara importante. E ele andou aqui no Rio de Janeiro, E segundo também a lenda familiar, E segundo a lenda familiar, Aqui ele viveu amigado com uma senhora, uma negra. Para a minha família daquela época foi um grande escândalo. No final da vida, não sei se é arrependido, Ou ali também já há neném, Ele voltou para a minha bisavó, Viveu seus últimos anos junto da minha bisavó, Em Santa Catarina, vindo a falecer. É uma figuraça esse meu bisavô. Ele, de certa forma, é um cara que eu não conhecia, Evidentemente, ele morreu em 1937, aqui no Brasil. Mas ele é um cara, pelo jeitão dele, Eu simpatizo muito com ele. Eu tenho essa foto dele que eu já mostrei para vocês, Vou mostrar em algum momento aí. E tem uma outra foto dele que está com a minha irmã, Ele, garoto, ainda tocando violino. Mas essa foto não está disponível aqui para mim. Esse é, eu estou contando então, Essa minha ligação com a família Rothschild, Que então está aqui neste livro, Que eu vou mostrar depois para vocês, Para vocês não ficarem dizendo que eu sou cascateiro, Para ficar dizendo que o Marcelo Madureira é um mentiroso. Não, eu vou mostrar que eu estou aqui, Que eu faço parte da família Rothschild, Tenho muito orgulho disso, De ter esse sangue correndo nas minhas veias. E é uma pena que não tenha esse dinheiro ainda Correndo na conta corrente. Para quem quiser saber um pouco realmente da história da família Rothschild, Eu separei aqui, eu tenho ali na minha biblioteca, Vários e vários livros só sobre a família Rothschild. Mas esse aqui, a dinastia Rothschild, ele dá uma ideia bastante genérica, Mais rápida e interessante da importância que a família Rothschild teve nos séculos XVIII, XIX, E no primeiro quarto do século XX, Num fundo, no mundo das finanças, no mundo da política, A importância que os Rothschild tiveram, E o poder todos que eles tinham, a opulência, a riqueza, É uma coisa muito interessante, Pena que eu não tenha participado desse piquenique, Como sempre eu digo, Quando vocês me verem em um lançamento de livro, Numa vernissagem, Não, pode crer que é furada, Só me chamam para roubada, entendeu? Para parada boa, ninguém me chama. Então, se convidarem vocês para alguma coisa, Pergunto, Marcelo Madureira vai? Ah, vai, já está confirmado, então não vai porque é roubada. Mas, se fosse essa coisa aqui dos Rothschild, Eu certamente teria aproveitado bastante, Isso aqui tem uma foto, por exemplo, De um dos palácios que os Rothschild tinham, Era uma coisa realmente impressionante. Eu vou ficando por aqui, contando esses aspectos da minha família, Essa minha importância, Vocês viram que a minha modéstia, Sou um cara modesta, Podia ter colocado, por exemplo, Marcelo Rothschild, Como sobrenome, nome artista. Então, botei Madureira, justamente, Um bairro aqui do Rio de Janeiro, Da Serrinha, Um bairro do samba, Um bairro do funk, Do Mercadão de Madureira, Devido de que a minha modéstia, Pertencer a uma família, É uma coisa interessante. Mas o mais legal, É você descobrir histórias sobre a sua família, Pergunte ao seu pai, sua avó, sua mãe, E vai anotando, escrevendo, Não deixe isso se perder, Porque nem todo mundo tem a chance, De como eu, Ter origens nobres, Origens importantíssimas, Que tem uma vasta literatura. Você deve ser um Zé Manel, Um Zé Ninguém, Mas com certeza, A tua família, Teus parentes, Teus antepassados, São histórias boas para contar, E que são muito importantes de serem registradas. Existem sites sobre isso, My Heritage, Por exemplo, É um interessante sobre genealogia, Mas também existe aquele museu da pessoa, Onde você tem várias narrativas, Várias histórias de pessoas que contam, Quando vieram para o Brasil, Essa coisa arada toda. Saber sobre o nosso passado, É muito importante. Não só o passado da nossa sociedade, Do nosso país, Mas o nosso passado também, De onde vem as nossas origens, A nossa família, O que os nossos pais, Nossos avós, Misavós fizeram, Que resultaram na nossa caminhada, Na nossa trajetória aqui, Por este planeta. Procure saber, Como diria Gilberto Gil, Procure saber. Não se esqueça de dar o seu like, Comentar esta minha matéria aqui, Esse meu episódio aqui do Pensata. Não se esqueça também de me perseguir nas redes sociais, No Twitter, No Facebook, Em tudo que for. Eu estou em todos os lugares, Eu não estou em lugar nenhum. E assine o meu canal. Um beijo e um queijo. Tchau.